Está aqui a previsão do tempo aqui para São Paulo com a Paula Nobre. Como é que fica o tempo nesta terça-feira? Tem o momento de chuva, altas temperaturas. Paula. Não só hoje, Tiago, mas no decorrer da semana tem tudo acontecendo no estado de São Paulo. Mais uma vez, bom dia a você, Adri. Bom dia a você também que acompanha a Jovem Pan. No estado de São Paulo, semana vai ser marcada pelo aumento das temperaturas. Chuva em alguns pontos do estado de São Paulo de forma muito isolada. Aumento das temperaturas, como eu disse, mas tem a chegada de uma nova frente fria no fim desta semana, que deve mudar o tempo mais uma vez. Por enquanto, previsão de tempo firme em todo o estado, mas tem aumento na nebulosidade também. Se você olhar para o céu, você vai ver um aumento de nuvens mesmo em boa parte do estado de São Paulo, incluindo na capital paulista, mas não deve chover nessas áreas, região metropolitana também. Apenas em alguns pontos que fazem, algumas áreas que fazem divisa com Minas Gerais, áreas da Baixada Santista e também Vale do Paraíba. Nessas áreas, a chuva deve ser muito pontual, isolada, sem grandes volumes. Máxima de 26 graus hoje, você que está em Santa Isabel, Mogi das Cruzes, máxima de 24 graus. Em São Bernardo do Campo, máxima de 23 e Francisco Morato, máxima de 26 graus. Nas temperaturas, em nossa tabela de temperaturas, a gente consegue ver o que acontece nos próximos dias, durante ainda essa semana. A máxima hoje chega aos 25 graus. Como eu disse, tem um aumento de nebulosidade aqui na capital paulista, também em boa parte do estado. Não deve chover, apenas em aqueles pontos que eu falei, áreas da Baixada Santista, Vale do Ribeiro, de forma muito pontual. Amanhã, máxima de 28 graus. Na quinta-feira, 32 graus de máximo. E aí, temos uma condição pré-frontal. Ou seja, um calor antecedendo a chegada de uma nova frente fria, que deve dar as caras ao estado de São Paulo na sexta-feira. E aí, máxima de 26, chuva que deve acontecer durante todo o dia. E aí, mais uma vez, teremos mudança no tempo, não só na sexta-feira, mas também no fim de semana em todo o estado de São Paulo. E a gente vai falando sobre isso no decorrer da programação. Tiago e Adriana. Paula Nobre, você vai voltar na Jovem Pan, na nossa programação. Até já. E aí, a gente vai voltar na Jovem Pan.